Rapaziada, mais um vídeo, Fazenda Zé de Danda, um lote de novilha entre 20 a 25 quilos, contabilizando em duas tiradas, é mais uma pegada do rei de amendoim, tá aí ó, pode passar aqui devagarzinho, ó aí ó, ó aí, vamos passando aqui uma por uma, ó tá aqui, elas estão passando aqui, já vindo para o leite da manhã, essa quarta-feira aqui em Zé de Danda, e você vai acompanhando aqui uma por uma, passando aqui ó, telefone para contato na tela do vídeo, tá aí ó, e aí você vai acompanhando esse lote especial nessa manhã na Fazenda Zé de Danda, daqui a pouco ainda vai passar uma por uma, para você ver aqui ó, é um lote com muita qualidade nessa manhã, ó um tourinho aqui, lembrando também que a Fazenda vende tourinho, para você que quer, tem um servino, tem um jovem, é só entrar em contato através do zap que tá passando na tela do vídeo, para você adquirir os animais aqui da Fazenda Zé de Danda, ó, exemplo desse aí ó, ó, e aí nós vai virando aqui, trazendo toda a informação desse lote aqui ó, ó, tá aqui ó, nessa manhã de quarta-feira, deixando você bem informado, ó, ó o lote aqui de qualidade, 20 a 25 quilos, contabilizando em duas tiradas aqui na Fazenda. Agora vamos passar uma por uma, para você ver aqui a qualidade do produto aqui da Fazenda, olha aí, você vai acompanhando aqui esse lote especial, elas tudo de primeira cria, com bezerra ao pé, lote especial de 20 a 25 quilos, daqui a pouco você vai dar uma palavrinha com a gente, vai falar sobre esse lote que está disponível aqui na Fazenda, lembrando um textorinho aqui ó, olha a qualidade aí ó, e aí vem mais, vem mais unidade, novilha especial aqui na Fazenda Zé de Danda, que é aqui no município de Cachoeirinho, contato telefone, tá na tela do vídeo, para você adquirir, olha a qualidade aqui dessa novilha, aí já vem as últimas desse lote, e aí já vem um touro, lembrar também que vendemos touro também aqui para você ó, vamos lá, vai passar aqui ó, aí já vem uma por um aqui para você acompanhar, todas, mais uma vez aqui nessa manhã em Zé de Danda, e aí um tourinho passou, e aí um tourinho passou, E aí já vem, segue o loto passando. Olha o tourinho para vender. Gente, contate o telefone na tela do vídeo para você ligar o leite derramando. Olha lá. É só ligar aqui para a Fanezé de Danda para você adquirir esse lote especial. E aí já vem as duas últimas desse lote. São José do Egito. Jamilto, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, que é visto no YouTube. A qualidade dessas novilhas jovens, bacana, né? Eu estava até agora esperando por elas, né? As vacas eu já vi, gostei de algumas vacas. E agora vamos ver o leite das novilhas, que eu vim ontem de tarde. E vou ver agora de manhãzinha só para uma questão de confirmação, né? São novilhas primíperas, todas aí com muita genética. Vamos ver agora quem é que é a mais questão de uva, de peito, né? E a quantidade do leite. Muito satisfeito com o José de Danda, muito satisfeito mesmo. E mais uma vez vou dizer, quem quiser comprar, pode vir aqui. E o que o José de Danda diz, é tudo verdade. Vem a ver que não tem protocolo difícil nenhum. Você vê o leite, vem entrando, vem saindo e vem medindo o leite. As unidades lá para São José, né? Se Deus quiser, o senhor vai dar certo aí. Muito bem, a gente agradece, está aí, ó. O cliente acabou de falar, né, que é um lote especial. Vamos pegar a palavrinha com o José. O José é um lote especial de novilha. Primeira cria, 20, 25 quilos. Um lote muito futuro. Para quem comprar aí, de agora para o dia, é só alegria. É um lote jovem, né? A maioria dos que estão começando, ou quem já está querendo mudar seu plantel, tirar uma vacada já de 6, 7 crias, só adquirir aí uns animais novos. Tem uma novilha pequena, que pariu de nova, mas é muito leite. Novilha subindo de 20 litros, tem muitas delas aí. Quem quiser ligar para agendar a visita na fazenda, vim pessoalmente ou ligar o DDD 819. 7 e 2, 15 e 90. Valeu, Gossé. Um abraço para tu. A gente está aí, ó. A gente agradece aí mais um vídeo, nessa manhã de quarta-feira. Agradecer o pessoal que tem ligado para a fazenda, essa manhã aqui recebendo cliente lá de São José do Egito. E a gente agradece aí. Faça feito o pessoal aí de São José. Liga, entre em contato para vir aqui fazer uma visita na parrenda Zé de Danda, vir pessoalmente e escolher seu lote.